Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha só isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem vivia aqui foi embora há muito tempo. O que será que estava fazendo? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um cara... Vamos afundar. Temos que ir. Já era a hora. Boa tentativa. Vem pra cima! Só sete? Tá, que decepção. Talvez a gente devesse começar a prospectar, hein, BD? Isso não é nada bom. Tchau, tchau. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, é do de... Ahem. É, continua sendo ruim. Tá me puxando pra baixo. Não acredito que continuo aqui. Comida ruim, pagamento pior ainda. Peraí, você está recebendo? Ahem, 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 ahem. Ahem, ahem, ahem. Amém. 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 Essa coisa gruda em tudo. Eu tenho que continuar. BD-1, você está bem? Já não falei para ter mais cuidado com quem você escaneia? Qual é? Devia ter te deixado naquele ninho direto. E aí, amigo. Vamos lá. 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 Oh Shedai Não deixe ele se aproximar! Ah, você já era! Pode correr! Isso, vai! Não atende ele. Tome de ir, mamãe. Não atende ele. Não atende ele. Eu não atende ele. Por favor! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso é... Boglins. Você está bem longe de Bogano. Será que consigo fazer isso, BD? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.